E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Vê, um canal de apoio aos seus estudos exclusivo para a resolução de questões de biologia, tá? Aqui a gente está fazendo, tá gente, a nossa lista com questões da prova da Universidade Estadual de Feira de Santana, de 2017, né? Aplicação em 2016, a prova em 2017. Essa prova é elaborada pela Consultec, tá gente? Instituição que elabora várias provas ao longo do país. Vamos fazer a questão de número 2, vamos ver o que ela trouxe para a gente. A princípio, gente, essa questão 2, ela traz a figura de uma célula aí, percebam? O que é que dá para a gente perceber? Essa célula é uma célula eucariótica. Ô Jean, como é que eu sei que essa célula é uma célula eucariótica? Você percebe que tem um núcleo, esse núcleo está bem delimitado aí por uma carioteca, dá para ver isso claramente. Essa célula, ela tem organelas membranosas, tá gente? Se você olhar a figura aí, aparecem organelas membranosas. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias. É uma célula eucariótica, né? Por ter essas organelas membranosas, por ter uma carioteca. Percebam aí na figura que essa célula não tem parede celular, por isso que a forma dela não está tão bem definida. Então, é muito provável, né? Se a gente tiver que olhar as células clássicas que aparecem geralmente nas questões, é bem provável que seja uma célula animal. Percebam aí a presença de centríolo, tá? Tem centríolo que é mais típico de célula animal, né? Não existe nos vegetais superiores, o vegetal também teria cloroplástico e não aparece aí. Então, não é uma célula vegetal, tá? É uma célula eucariótica, bem provavelmente uma célula animal, né? Com as organelas aí, muitas organelas membranosas, e a gente vai analisar o que cada proposição está falando com relação especificamente a essa célula, tá bom? Vamos lá para a questão. Avaliando-se a célula em destaque e os conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar. Letra A diz o seguinte, ó. É uma célula que apresenta divisão de trabalho e se encontra nos organismos de todos os domínios. Jean, o que que são os domínios? Domínios são super reinos. São mais abrangentes que reinos, tá, gente? A gente trabalha com três domínios, né? Árquia, para as arqueobactérias. O domínio bactéria, ou eubactéria, né? Para as eubactérias. E o domínio eucária, para todos os eucariontes. Se essa é uma célula eucariótica, gente, ela só está presente no domínio eucária. Olha, nem o árquia, nem o bactéria tem célula eucariótica na composição. Então, está errado dizer que está em todos os três domínios. Descarta a letra A. Letra B diz assim, na célula ocorre glicosilação em um compartimento específico membranoso e polar. Gente, é interessante, né? Muita gente fica em dúvida quando pega essa questão. Hoje, o que é uma glicosilação? Glicosilação é a junção de um carboidrato com algum outro componente. Na maioria das vezes, nas células, vai ser a junção do carboidrato com a proteína, formando, por exemplo, uma glicoproteína. Normalmente, a gente, essa glicosilação ocorre onde? No complexo golgiense. Complexo golgiense que tem função de armazenar, transformar e secretar substâncias. Então, glicosilação pode acontecer tranquilamente na estrutura do complexo de golgiense. Normalmente, acontece ali, né? É organela membranosa? É, organela polar, sim. Então, bate para a ideia do que foi citado na questão. Essa é a resposta. Vamos olhar as outras, só para a gente ir descartando as outras proposições. Caso você ficasse em dúvida, Jean, fiquei em dúvida. Como é que eu ia chegar a essa resposta? Vamos analisar a letra C, ó. Das organelas destacadas, a única que não se apresenta envolvida pela membrana é o ribossomo. Gente, volta de novo para a imagem, ó. Volta para a imagem. Perceba aí, ó. Tem o ribossomo em destaque, mas também tem o centríolo. Preciso que você lembre que o centríolo também não é organela membranosa. O centríolo é constituído por nove grupos de três microtúbulos proteicos. Então, não é organela membranosa. Nem ribossomo, nem centríolo são organelas membranosas, tá bom? Vamos voltar para a questão. Letra D diz assim. É uma célula que pode fazer parte da constituição de um vegetal, como gimnosperma e angiosperma. Gente, não pode ser uma célula vegetal, né? Porque ela tem, principalmente aí de angiosperma e gimnosperma, né? Que são vegetais superiores. Os centríolos, eles estão ausentes em vegetais superiores, tá? Então, não pode ser de vegetais superiores porque tem centríolo aí nessa célula, tá bom? Descarta. Letra E. A constituição do seu citoesqueleto imprescinde, imprescinde, gente, quer dizer, necessita. Algo imprescindível é algo necessário, tá? Então, volta para a questão. A constituição do seu citoesqueleto imprescinde da presença de tubulinas sintetizadas por polissomos aderidos ao seu próprio ergastoplasma. Gente, polissomo é uma forma de síntese proteica quando vários ribossomos estão unidos e soltos no hialoplasma. Normalmente, a gente não tem formação de polissomo aderido ao ergastoplasma. Normalmente, quando as proteínas são para uso interno, são polissomos livres no hialoplasma e não aderidos ao ergastoplasma, tá bom? Então, gente, só confirmando para vocês, resposta certa dessa questão, letra B de bola, pode marcar aí. E se você gostou da resolução dessa questão, inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando. Eu e você, até a sua aprovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho